Dia de bailar com alguns irmãos, muita distração pra se divertir O recalque dos invejoso reflete na minha zumbi Domingueira da malua, vamo fazer uma sessão O foguete tá no ponto, pronto pra dar um fiel Mete a meia na canela, fleque low e luteca Que hoje o baile tá oferido, o fluxeto é demais E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama de jama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Não dá Não dá Então só tá parte da secada Tira o som Não dá Não dá Dia de bailar com alguns irmãos, muita distração pra se divertir O recalque dos invejoso reflete na minha zumbi Domingueira dá uma lua, vamos fazer uma sessão O foguete tá no ponto, ponto pra dar um pião Mete a meia na canela, fleca e louca Hoje o baile tá no feio, o look certo é de manhã E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Então chama e chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Então chamar e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Então chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Não dá Não dá Então falta a máquina Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Então chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Então chama e chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa Então chama e não grita Ela dita que eu me prometo sem camisa